Lailari, larilala, ora bem, manteiga Gui, azor Gui, manteiga clarificada que os doentes, até os diabéticos, podem consumir esta manteiga à vontade, produzida aqui na Ilha Terceira, na freguesia dos altares. Passem ali pelo restaurante Caneta e perguntem pela manteiga Gui para verem como é, é um espetáculo. A nossa saúde está sempre em primeiro lugar. Ora bem, amigos, hoje é quarta-feira e é o dia 20 de novembro de 2024. Como podem ver, um dia maravilhoso aqui na Ilha Terceira. E eu, depois de fazer uns trabalhitos, umas coisas e tal, vou agora dar um passeio por aí fora, por aí fora, para a gente ver a nossa ilha. Isso é para consular-me aqueles que já têm saudades da ilha e aqueles que nunca vieram cá e já não vêm há anos cá. E aqueles que vieram já têm saudades de ver também como é que está. Olha o mar ali azulinho, ali embaixo todo azulinho. Isso é para consular, pessoal aqui andando de bicicleta. Aqui o céu azulinho, pá, assim, com poucas nuvens, temperatura muito boa. A omissão é um luxo, é um luxo. E é assim, pá, é ótimo, mas é que aproveitar a vida e aproveitar o mundo, o planeta, este planeta lindo, que, infelizmente, os seres humanos estão doutos para dar cabo disto tudo. A ganância, a ganância vai deixar isto, tal pena, tal pena, tal pena os homenzinhos, os homenzinhos serem ruinzinhos, pá. Toda a vida, desde o princípio do mundo, sempre ruinzinhos, sempre ruinzinhos. Mas para quê, pá, para quê, pá? A gente, olha, o planeta fica para aí, a gente morre e tudo se transforma em nada, pá, a gente devia ser bons, pá. E deixarem-se de guerras e de tretas, pá, para quê? Mas que diabo é isso? Ora bem, por isso é aproveitar, é aproveitar a vida o melhor possível, pá, o melhor possível. Olhos bem abertos, pá, mas eu estou a ver que meia dúzia deles é que mandem no planeta. E a gente, temos, estamos sujeitos a essa malta, pá, aos ruins, aos nervosos, aos perigosos, pá. Filha da mãe, pá, filha da mãe, parece mentira, pá. É só doidinhos que aparecem aí neste planeta a governar, pá. Olha que é cada uma, pá. Ora bem, e cá vamos então, seguindo aqui, olha, chegando aqui à Caná de Bezerra, aqui em Vila Nova, ó. Nossa Senhora dá ajuda e vamos por aí fora, vamos por aí fora, dar um passeio, pá. A gente precisa ergear, marejar, ver a nossa Ilha Terceira, esses cantinhos do mundo, pá, esses cantinhos do mundo, que a gente passa para aqui, passa para ali, uma vez estamos num lado, outra vez estamos no outro, longe. E caminhos e voltinhas que um gajo dá enquanto está vivo aqui nesta terra, é um disparate. Ora bem, e agora vai-se meter aqui uma mosquinha sequer para a gente ir acompanhando. E eu vou a, este vídeo vai aqui da Vila Nova, vai até a, vamos ali até à praia, até à praia, depois a gente está a fazer outros vídeos também. Eu dei uma volta por aí fora, mas faço aí mais ou menos vídeos de 15 minutos para não ficar muito longo. E então vamos, olha, estamos a chegar aqui à Ribeira da Areia, Vila Nova, Vila Nova, Ribeira da Areia. Eu amo isso, é assim, é assim, olha, e não tarda nada, estamos com o 2024 feito, é, é, daqui a um mês e pico estamos a entrar em 2025. 2025, e que tal o tempo a passar, pá, o tempo passa, a gente é que vai passando, a gente vai passando, é, 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 os dois dias para aí, é o mundo, é o tempo, sei lá, se a gente é que anda, se é o tempo, o que eu sei é que a gente vai envelhecendo. E depois é para andar, é para andar, é para andar de lá bater as asinhas, pô, e grande mistério, grande mistério. Olha, ali ao fundo, ali à esquerda temos a caldeira lá ao fundo, o mar está muito azulinho, pá, muito azulinho, e, ah, e apetece andar aí, ah, é, cá, quando está a bom tempo, é negócio de muito tempo, é negócio de estar muito tempo em queda. Tem, quando está a bom tempo, só quando está a chover é que o mar está a baixo por causa. Assim, com dias bons, apetece a sair, é aquela geração à moda antiga, pá, a gente, a malta nova querem até em casa, dos computadores, todo o dia, todo o dia olhar para a macacada. E a gente não, a gente quer é andar, a gente quer é apelhar, a gente quer é a ação, é, é a ação, muita ação. O amor do estudante, o amor do estudante, o amor do estudante não dura mais uma hora. O amor do estudante não dura mais uma hora. O amor do estudante, o amor do estudante não dura mais uma hora. O amor do estudante não dura mais uma hora. O amor do estudante, o amor do estudante não dura mais uma hora. O amor do estudante não dura mais uma hora. Não faltará o mês de quinta galinha Não faltará o mês de quinta estrela É todo mundo Quem ao longe vai casar Ai amor, branca flor, meu amor Quem ao longe vai casar Ao perto tendo com o cão Quem ao longe vai casar Ai amor, branca flor, meu amor Quem ao longe vai casar Ao perto tendo com o cão Ou vai ficar enganado Ai amor, branca flor, meu amor Ou vai ficar enganado Ou vai enganar alguém Ou vai ficar enganado Ou vai enganar alguém Dança estrelas, miudinhas Ai amor, branca flor, meu amor Dança estrelas, miudinhas Mandai fazer um cão Dança estrelas, miudinhas Ai amor, branca flor, meu amor Dança estrelas, miudinhas Mandai fazer um cão Dança estrelas, miudinhas 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 A chama ali trabalhando como seja onde for Assim eu vivo cantando os passos do meu amor Assim eu vivo cantando os passos do meu amor Cantemos a chamarrita que é uma moda apressada Cantemos a chamarrita que é uma moda apressada A morte da chamarrita quer ser muito bem balada A morte da chamarrita quer ser muito bem balada O bailar a chama gritando a pontinha do meu pé O bailar a chama gritando a pontinha do meu pé A muita voz bonita quer ser muito bem balada A muita voz bonita quer ser muito bem balada A muita voz Didn't think so A muita voz bonita quer ser muito bem balada Outro nos chão a bater. E andar com o peco, Outro nos chão a bater. 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 Outro nos chão a bater.